Alô, alô, garotada! Chega mais que agora é a sua vez! Alô, alô, meninada! A Carla Pérez agora vai cantar só pra vocês! É o samba rap, o rap das criancinhas Meninos e menininhas vão mostrar o que é samba Vamos cantando, convidando a turminha E abrindo uma brechinha pra gente poder brincar Brincar de samba! Com a mão na cabezinha Brincar de descer Com a mão na cabezinha